VPF5 Essa foi a nossa apertura do vídeo Porque já estamos sendo gravados oficialmente Para quem gosta de Pink Floyd Uma banda top de rock and roll Um negócio psicodélico Que pega fogo Olha só, vamos lá Nós vamos debater aqui a letra da música É muito parecido com o que a gente faz No nosso quadro text in English A gente lê a letra Traduz, brinca Só não vai ter a parte de compreensão textual Com as perguntinhas e tal Não vai ter mesmo Então agora eu vou revelar Sentiu? Mágica, cara Mágica dos dias atuais É isso aí que tem Another brick in the wall E cuidado com brick É brick Parte 2 É, foi interessante você já falar de parte 2 aqui Talvez você não saiba disso Mas agora você vai descobrir Essa música Ela é dividida em 3 partes Eles estão no álbum mais famoso Do famoso do Pink Floyd Que é o The Dark Side of the Moon A gente pegou especificamente a parte 2 Porque de todos os Another brick in the wall Essa daqui é a que ficou mais famosa Tá? Então Que os outros é tudo encenação Tipo assim, a parte 1 A parte 1 é uma... Sei lá como é que fala Uma afronta Às memórias do Pink Que é o cara lá do álbum Que é o rosa, né? É, não é o Pink e o cérebro não Só pra ficar bem claro aqui A number 2 Ela vai tratar a educação A agressividade Entendeu? E a parte 3 É aquela parte que trata o uso de drogas E os problemas adultos Entenderam? Então a gente vai trabalhar exclusivamente a parte 2 Qual que é o título dessa canção, Teacher Juan? Another brick in the wall Another brick in the wall significa... Fala Outro tijolo no muro Você sabe ou você não sabe Mas o wall pode significar Muro, parede, muralha Todos esses contextos se encaixam Beleza? E é isso We don't need no education Nós não precisamos de educação E aí é uma estrutura um tanto quanto diferente, né? Por conta do não? É, então É tipo, nós não precisamos de nenhuma educação Entendeu? We don't need no education Ok? É estranho porque vai ser uma double negative, né? Nós não precisamos de não educação Mas é nadinha de educação Tipo, nada Sem educação Zero Aham We don't need no thought control Eu até destaquei o thought control aqui Porque é pra falar que nós não precisamos de controle mental Esse thought control É quando a pessoa tenta controlar o que você vai pensar O que você vai achar de alguma coisa Ele quer colocar você numa caixa E que você pense da forma que ele espera que você pense Entendeu? Então, isso aqui é bem legal de deixar destacado No dark sarcasm in the classroom Aqui tem outra coisa legal Sem sarcasmo escuro na sala de aula Porque dark sarcasm é isso Se você falar pra qualquer pessoa sobre dark sarcasm É humor negro Exatamente Sabe? Aquele humor que, tipo assim, de certa forma Ofende Uma crítica, uma ofensa A um público específico Isso é dark sarcasm Ok? E aí, teacher? Vai descendo Teacher Oi? Leave the kids alone Professor Deixa as crianças em paz Exatamente Ah, mas alone não é sozinho? É, mas a expressão leave alone é o deixa em paz Por isso quando você fala assim, leave me alone É tipo, me deixa em paz Me dá um tempo Tipo, sai daqui É isso, tá? E aí, o que ele fala depois? Aí ele fala Hey, teacher, leave the kids alone É impossível eu não ler isso no ritmo musical, né? Hey, teacher, leave the kids alone Então, olha, professor, deixa as crianças em paz All in all is just another brick in the wall Do mais, além de tudo, com tudo que vem acontecendo É apenas um tijolo no muro Ele pode estar se referindo aos professores, à vida O sistema todo, né? É, eu acho que é tudo que tá girando em torno das críticas deles, né? Acredito que é isso E aí, depois ele fala de novo All in all, you're just another brick in the wall Aí ele fala que você Tipo assim, com tudo isso Você é só um tijolo no muro Primeira estrofe Na estrofe, não Na primeira linha do all in all Ele fala que No contexto geral It's É No contexto geral E depois você Your A Rafaela ontem tava comentando comigo sobre essa música Quando eu falei pra ela que ia traduzir Aí falei pra ela do another brick in the wall Ai, que bonitinha Igual a música lá do Tijolim por Tijolim Eu falei, que música de Tijolim por Tijolim? Eu tenho um moleque Eu acho que ele é filho de algum cantor sertanejo grande Aí, tipo Bruno Marrone e tal E aí ele tem uma música que fica lá E Tijolim por Tijolim Eu vou roubar seu coração E Tijolim Sabe? Fica tipo Tijolim por Tijolim Aí tipo, olha a comparação da música que ela jogou Pra crítica social que a gente tá fazendo aqui Quase ali, né? Não, mais ou menos a mesma coisa Mas o Pink Floyd na verdade se baseou no Tijolim por Tijolim Capaz que sim Capaz que sim Pra fazer essa composição, né? Sim, e tem um detalhe aqui importante de falar Porque é o seguinte, cara Essa música Ela é proibida Proibida Em vários países Por conta dessa ofensa à educação tradicional Ofensa ao sistema educacional Eles pegam muito, cara A questão do Como é que chama? Sabe? Agressividade Que os professores tinham Tava até escrito aí Tava, inclusive Agressividade dos profs Entendeu? Então o que que acontece? É uma crítica pesada À agressividade dos professores Os aggressive teachers Entenderam? Que era o teacher mais antigo, né? Batia com a régua Baixa na régua Baixa na cabeça Grita Aquela coisa mais ditatorial, né? Dos teachers Hoje em dia houve uma inversão tremenda de valores Porque quem apanha hoje é o professor, né? É que não deveria acontecer também Mas... Acontece Tá mais... Tá mais perto disso do que do professor batendo... Sim, fato Deixa eu fazer uma alteração aqui Ó A gente quer... Ó Ó É isso Ficou melhor, né? Demais Agora dá pra galera ler aqui, ó O nome já diz tudo Você pode falar em inglês, entendeu? Não entendi É isso que é Bom, essa música, cara Apesar de ir muito curtinho Acho que no... Do resto aqui é só duas repetições Ah, tem final? E tem o finalzinho Deixa eu ver se vai... Ai, pegou tudo Vocês viram que tem wall, you know You're just another break in the wall Aí volta aqui a repetição Então, essa repetição como você já conhece É, só muda uma coisinha ali, né? O que é? É, levas Ah, levas Verdade, verdade Então, acompanha com a gente aí na leitura cantada dessa parte Na hora do levas o bicho vai pegar Então, ó We don't need no education We don't need no thought control No dark sarcasm in the classroom Teachers, leave the kids alone É, acho que faltou uma preparação pra essa parte de trás Faltou nada Mas era isso Ficou perfeito Eu me senti... Guitar man The vocal people The vocal people E aí, na última parte que ele fala Hey, teacher, leave us kids alone Tipo, deixe-nos, deixe-nos as crianças em paz Nos deixe em paz Exato Ele se enquadra como as crianças Você sabe que no vídeo, cara No videoclipe dessa música Tem uma parte muito enigmática Que é uma esteira de produção E tá cheio de crianças indo lá E elas caem tipo num moedor de carne E aí, isso representa que o papel da escola É transformar todo mundo naquela cabecinha quadrada Que pensa do mesmo jeito, entendeu? Até que o pessoal fica cabendo uma cara esquisita lá Depois que sai assim nas cadeirinhas de escola Isso, exato Marchando, tudo igual Assim É muito clássico É muito clássico A galera sempre bate nessa tecla hoje em dia Que virou quase um clichê Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso Foi o Flávio Augusto Do Geração de Valor falando Pense fora da caixa E eu acredito que esse termo nasceu Remetendo muito a essa canção Porque realmente A escola molda os alunos todos em um padrão Quando na verdade não deveria ser assim A gente deveria aproveitar a aptidão natural de cada aluno E entregar o que eles buscam, né? Com certeza Porque também é É complicado porque eu sinto que muito aluno também nem sabe o que ele busca Sabe? Eu, de verdade Eu sinto que tem muita gente que falta direcionamento Galera não sabe Ah, hoje eu quero aprender inglês Amanhã eu já não quero mais Hoje eu quero isso Amanhã eu já não quero mais É tudo muito... Muito louco, né? Sabe? Muito jogado, né? Não sei Mas... E aí? Qual que é a sua opinião sobre isso? Na verdade Coloca aí embaixo Você acha que a escola, hoje em dia Ela tá lá pra moldar cabecinhas quadradas Onde todo mundo pensa igual? Ou você acha que nós já estamos equivocados com esse pensamento? E já mudou E já agora Todo mundo fala o que quer Quer dizer Todo mundo fala o que quer mesmo Mas... De um jeito ou de outro é assim, né? Mas é Bom Vamos lá então Vou voltar aqui pra gente fazer Aqui, ó Wrong Do it again O que que ele quis dizer com isso? Errado Faça de novo Exatamente Aí as criancinhas ficavam lá brincando E o teacher gritando Wrong Do it again Mesma coisa Errado Faça de novo Quer dizer Jogando na cara do aluno Que assim Tá errado Faz de novo Faz de novo Faz de novo Pudding Que isso, mano Olha só Então Se você não comer sua carninha Você não terá nenhum Pudim Pois é, galerinha Olha só Parece até pudim mesmo E é uma coisa interessante Porque, por exemplo Você é da filosofia vegana Imagina você ser forçado a comer uma coisa que você não quer Principalmente se for carne Pois é É, na verdade eu acho difícil Uma criança que não se nega a comer a carne É, não Mas Bem existe isso Vamos supor que é uma preparação horrível Ah, é Porque a música representa isso Que a escola é totalmente defasada Então você imagina uma carne horrível E você é obrigado a comer aquilo Sim Nesse caso aí É bem zoado mesmo Se bem que talvez nem o pudim é salvado É, então Às vezes nem o pudim é Argumento de convencimento Mas o pudim também é ruim Não quero comer nenhum dos O legal é a explicação dele How can you have any pudding If you don't eat your meat? Exatamente Então Como que você quer comer um pudimzinho Se você não come a sua carninha Não faz sentido, né E aí, ué Esse é o argumento mortal, né Não, mas você quer fazer isso Mas não faz aquilo E aí Não tem conexão uma coisa com a outra Exatamente Aí ele grita Yo Você Ah, achei que ele tinha Sim Sim, você Sim, você É, você You behind the bike sheds Nossa, você atrás do... Onde guarda as bicicletas aí? É, tipo o lugar onde eles... Pé, não sei se tem um nome Tipo um pátio de bicicleta Estacionamento de bicicleta Aquele ferrinho que põe as bicicletas, tá ligado? É, então, exatamente Aí Stand still Stand still É o que? Levanta? Fica parado aí Paradinho em pé Tá Letty Sabe o que é letty? Não faço ideia Também não Eu anotei pra pesquisar E esqueci de pesquisar E soltei o vídeo aqui pra acontecer Então Acho que a gente vai ter que descobrir juntos, né? É Pronto Pesquisamos, ó Velocidade da luz E descobrimos que esse letty Que eu tinha marcado e não tinha pesquisado previamente É o... Rapaz Rapazinho Menininho Garotinho Whatever Mas Isso no inglês? Britânico Beleza Talvez Na próxima semana A gente poderia já deixar definido isso aqui Terça-feira 11h30 da manhã A gente poderia toda semana Estar gravando uma nova English Song aqui Já que a gente já está toda semana Gravando o English Text Cara, é uma boa, hein? Que tal? Você topa? Vamos Eu topei Você topa estar aqui com a gente também? 11h30 na sexta-feira Na verdade, se a gente está gravando 11h30 na terça-feira Quer dizer que isso aqui vai entrar no ar às 14h30 Olha só que pontual É porque é o tempo de edição, né? É o tempo de... Porque no English Text eu não faço edição Mas esse daqui eu faço Entendeu? Fechou então, amigos É isso E amigas também Agora contamos com a sua ajuda Para o seguinte Você vai ter que avaliar essa aula Como você sempre avalia todas as outras Com cinco estrelinhas, é claro Mas eu quero saber Qual é a próxima canção Que a gente vai estudar Que a gente vai analisar aqui Uhum Eu já tenho várias aqui na minha cabestinha Pode ser Você dá sugestões Se ninguém deixar nenhum comentário aqui embaixo A gente usa a sua Você já quer dar um spoiler já? Não Não sou esse cara do spoiler, né? Na hora que a gente parar o vídeo você vai falar pra mim, né? Vou Beleza Então só você não vai saber Se eu ouviu, eu já vou saber já Então ou você comenta aqui e pede Ou vai ser que o teacher Juan... E detalhe, o moleque tá viciado em música clássica Ah não, na verdade não tem como, né? Não tem letra, né? É, exatamente Isso daqui significa... Ah, então tudo bem É uma coisa muito universal Não tem como traduzir Mas... Não, mas eu tenho várias Só parece que eu só escuto música clássica agora Não, não Não, é verdade No momento sim, mas... Eu tenho várias outras músicas legais Pô, que tem vocabulários interessantes Tem bastante, ó Vou dar um spoiler então Opa Tem bastante umas músicas bem clássicas Não clássicas de música clássica de... Clássico tipo um rock clássico Exatamente, um Johnny Cash Entendeu? Uma que eu fiquei de estudar muito tempo atrás Era aquela... Outra é o California Do Eagles Essa é boa também Era bem legal É, que trata de um fantasma e tal, não é? Fantasma? É, eu tô louco Na verdade trata da juventude deles, né? Louca de... Achei que tinha um fantasma no meio Não tinha Pode ser que tenha Eu não vi, mas... Fantasma a gente nunca vê, né? Então pode ser que esteja lá de qualquer jeito Falou, galerinha Até então, terça-feira que vem É isso mesmo? Terça-feira que vem Às 11h30 pra gente Você não vai chegar aqui a 11h30 e ficar esperando a gente Na verdade pra você vai chegar lá pelas 14h30 Exatamente Editei, cortei, joguei tudo bonitinho É show, é sucesso, beleza? E terça que vem então é nóis É uma coisa clássica Fato Falou? Have a great one, VPFive... Ah, pera, nossa Já ia embora Nossa, pera Isso aqui tá aberto no YouTube Isso aqui não é só VPFive Forever Tá aberto? Tá Tá, galera do YouTube Então você que tá no YouTube Oi, galera do YouTube Cara, mas o que que esses caras tão falando? Simples Vai lá no seu Instagram Abri agora, ó Abriu? Instagram? Beleza Procura aí Você pode falar em inglês Aí você vai achar o nosso perfil Você vai ver eu, vai ver o Teacher Juan Vai ver todo mundo Vai ver o Teacher Baby E embaixo Na hora que você ver todo mundo Tem um negócio que chama Link da Bill Nesse link da Bill, amigo Clicou ali Acabou Eu não vou nem falar o que é Porque você vai ter que ir lá Clicar e conhecer Exatamente Conheceu a mudança de vida na hora? Ah, é automático, né, cara? Não vai lá Você não vai se depender mesmo não Conteúdo é legal Vai lá C é o Eu ia falar se é o Mas era Eu ia falar se é o É, então tá Então vamos embora Bye bye, my friends Have a great one Tchau